Então vamos lá, vamos dar início ao nosso curso de sistema de ordem de serviços e o pré-requisito para ele são os dois cursos anteriores que foi o curso de back-end, onde eu começo o desenvolvimento do sistema e o curso de sistema de orçamentos então nós fizemos toda a estrutura do sistema de orçamentos e vamos partir agora, a partir da aprovação do orçamento para a abertura da ordem de serviços vamos aqui então para os arquivos iniciais do projeto onde estarão aqui para vocês dentro da pasta de arquivos o banco de dados e o que foi feito no módulo anterior dos orçamentos para quem não acompanhou e para quem está acompanhando desse módulo para quem acompanhou da sequência nos seus próprios arquivos lembrando que se você não tiver um conhecimento prévio em PHP eu não aconselho você a começar a partir daqui não porque já tem algumas classes, algumas coisas aqui já desenvolvidas então eu vou copiar esses arquivos e vou colocar eles aqui dentro da pasta do servidor local como eu mostrei e expliquei passo a passo no primeiro curso eu estou utilizando o XAMPP como servidor local vou projetar todo o meu sistema de forma local e no último módulo, que é o módulo de fechamento nós vamos então fazer a hospedagem dele eu vou criar uma nova pasta aqui dentro do servidor local chamada OS e vou colar esses arquivos que até então eram do sistema de orçamentos aqui dentro, beleza? e vou mostrar para vocês já já aqui como que vai estar funcionando ele vou pedir para vocês criarem um banco de dados eu chamei o meu banco de dados de SysTec, beleza? e aqui então você vem aqui, cria o banco de dados e importa o banco de dados que está aqui na pasta de arquivos para vocês mas eu não sei fazer nada disso então não comece por esse curso porque isso foi mostrado passo a passo nos módulos anteriores a criação do banco ela é feita também aí, assim como todos os arquivos do zero vamos rodar aqui para poder ver eu estou utilizando o Sublime Text deixa eu só chamar aqui a página nele vem aqui em File Open Folder e vamos então aqui abrir no editor de código o nosso projeto se você não gostar de utilizar ele tiver costume de utilizar outro tranquilo, pode ser o que você tiver aí como preferência vou abrir a pasta OS, vou selecionar a pasta só para os arquivos virem para cá para facilitar quanto a conexão eu tenho aqui a conexão configurada de forma local localhost porque eu estou utilizando o XAMPP o XAMPP, o usuário é o root não tem 100 e o nome do banco de dados que eu dei foi SysTec se você tiver outro banco diferente ou quiser colocar já ele publicado a única coisa que você vai ter que alterar são essas informações, tá? então, beleza de início é isso porque tem algumas coisas também relacionadas ao relatório que eu vou falar depois nas aulas de publicação com o XAMPP aberto você vai entrar então em localhost barra OS que foi o nome da pasta que eu coloquei ali aqui o meu já está aberto está rodando a pasta e uma SQL dele tendo feito isso você tem alguns usuários aqui para poder fazer o acesso esses usuários tem cargos que são os níveis de acesso dele os funcionários são os técnicos além dele você vai ter o tesoureiro não mexemos ainda com esse painel porque isso vai ser um módulo específico que é o próximo módulo aonde eu vou tratar a parte do controle financeiro do sistema e aqui nós temos as opções de administrador, né? poderia ser administrador ou gerente, tá? os dois aqui são administrador mas eu nunca cadastrei nenhum cargo de gerente mas tem essa opção também aqui então ao acessar o sistema vamos entrar com um de nível funcionário a Marcela, por exemplo que tem aí a senha 123 ao fazer o login no sistema ele cai no painel dos funcionários ainda não está totalmente criado geralmente eu faço essas criações no módulo de fechamento definindo o que é mais importante e colocando aqui na tela inicial o que nós temos até então nós temos o cadastro de clientes foi feito no back-end no primeiro curso e temos aqui três outros menus que foi a abertura do orçamento aqui não tem nenhum aberto na data de hoje fechamento de orçamentos e relatório de orçamento que foram feitos no módulo de orçamento esse relatório de orçamento você consegue gerar aqui o PDF pode então visualizar o PDF baixar o PDF e pode enviar por e-mail para o seu cliente eu pensei em uma coisa aqui que eu até tinha comentado na aula no final do curso anterior que é interessante assim que você gerar esse orçamento tudo bem, você pode baixar e pode enviar um e-mail pode imprimir porque geralmente o cliente vem buscar o aparelho e aí ele já leva o orçamento impresso mas é interessante assim que ele for concluído também já disparar no e-mail do cliente porque nós temos a opção aqui do e-mail dele e com isso às vezes ele já pode até vir com a intenção de fechar esse orçamento então vamos fazer também essa estruturação aqui logo de início assim que tiver complementado essa etapa nós passamos para a parte de OS então ok testou o seu sistema ele está abrindo está funcionando perfeitamente aí nós vamos começar a partir da próxima aula então enviando essa tela essa página como corpo do e-mail e aí e aí Obrigado.